Vá se mande, junte tudo que você puder levar Ande, tudo que parece seu, é bom que agarre já Seu filho feio e louco, ficou só Chorando feito fogo, a luz do sol Os alquimistas já estão no corredor E não tem mais nada, negro amor A estrada é pra você, e o jogo, e a indecência Junte tudo que você conseguiu, por coincidência E o pintor de rua que anda só Desenha maluquice com seu lençol Sob os seus pés, o céu também rachou E não tem mais nada, negro amor Seus marinheiros mareados abandonam o mar Seus guerreiros desarmados não vão mais lutar Seu namorado já vai dando fora Levando os cobertores e agora Até o tapete sem você voou E não tem mais nada, negro amor As pedras do caminho, deixe para trás Esqueça os mortos que eles não levantam mais O vagabundo esmola pela rua Vestindo a mesma roupa que foi sua Risque outro fósforo, outra vida, outra luz, outra cor E não tem mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor Não queda mais nada, negro amor E não tem mais nada, negro amor